Hoje é dia de café, aqui no canal Pensando ao Contrário eu vou te ensinar a fazer a minha receita surpreendente de pudim de café com banana. A gente geralmente não considera misturar banana com café, mas quando você mistura os dois, dá uma combinação incrível, surpreendente, deliciosa, você vai se apaixonar. Essa receita é inédita, é autoral, você só encontra aqui no canal Pensando ao Contrário, então se inscreve no canal, ativa o sininho, o que você está esperando? Clica nesse botãozinho aí, porque aí você nunca mais vai perder todas as receitas inéditas que eu invento aqui no canal Pensando ao Contrário. E aproveita e deixa o seu like, curte esse vídeo aí embaixo, vamos lá, vamos chamar mais pensadoras e pensadores para o canal, a gente consegue, bora pensar ao contrário. Essa receita aqui, além dela ser inédita, ela ainda é por cima, é sem açúcar, muito saudável, ela é fácil de fazer, os ingredientes são fáceis, são acessíveis, é incrível e ainda é uma receita vegana, amiga dos animais e amiga do planeta Terra. Quer mais? Receita perfeita, não é mesmo? Vamos começar? Muito simples, é muito fácil de fazer, você simplesmente vai pegar aqui uma panela e aí você vai colocar um purê de banana, você vai pegar mais ou menos duas bananas grandes, eu coloquei todas as quantidades certinhas na descrição, tá? E aí você vai fazer um purê, como é que você faz esse purê? Você amassa a banana, depois bate essa banana, tá vendo? Olha só esse purêzinho aqui, ele fica super sedoso, ainda tem uns pedacinhos aqui, para ele ficar assim é só você bater no liquidificador ou algum tipo de processador. Eu indico um processador bem legal, que eu chamo de moedor de grãos, que ele é super potente, tem um link aqui na descrição do vídeo se você quiser conhecer. E aí você bate, fica esse purêzinho, tá? O que mais que eu vou adicionar? Eu vou adicionar também café coado no meu coador de pano. Isso mesmo, aqui em casa, café coado no coador de pano, porque é muito mais sustentável, a gente sai da lógica do descartável. Então aqui eu não uso o filtro de café descartável, vou adicionar aqui, esse café ele não tá doce, tá? Não tem açúcar nem nada, tá bom? Misturo bem. Lembrando que a banana, ela tá docinha, então ela já vai trazer a doçura pro nosso pudimzinho, tá? Que aliás, você pode comer frio ou quente, então se você estiver me vendo e estiver super calor, coma frio. E se estiver friozinho, que nem aqui, aí você come quente. Ok, falta alguma coisa, claro que falta um pouquinho de cacau em pó. Esse aqui é um cacau em pó alcalino, sem açúcar e sem leite, é um cacau vegano, tá? Tá aqui na descrição, tá? É um cacau 100%. E eu vou colocar, porque o cacau ele vai levantar o sabor do café, é bem pouco. Misturo bem. Olha essa cor de café maravilhosa. Isso aqui não é o nosso pudim pronto, tá? Porque agora eu vou ligar o fogo. Porque o que vai acontecer? Quando eu ligo o fogo, o amido que existe na banana, ele vai ativar. E aí vai ficar uma consistência de pudim incrível, que você pode comer quente ou frio, tá? Mas lembrando, se você fizer com uma banana muito, muito, muito madura, aí ela vai ter menos amido. Então talvez ela não fique tão consistente. Se você fizer com uma banana que não está muito madura, aí vai ficar super consistente, mas não vai ficar tão doce. Então aí você tem que escolher uma que esteja mais ou menos, digamos, no ponto, tá? Aquela banana que está no ponto, que está amarelinha, mas não tem muita mancha. E aí está valendo, tá? Então vou ligar o fogo agora. E aí eu vou aguardar, tá? No fogão convencional, é que esse daqui ali não é o convencional, mas geralmente as pessoas têm aquele fogão normal. Você vai aguardar sete minutos, tá? Que é o tempo que você vai esperar para o amido da banana ativar. Então eu vou aqui ativando o meu amido da banana e daqui a pouco eu volto para te mostrar como é que ficou. Pessoal, o cheiro de café está incrível aqui na minha casa por conta desse pudim. E olha só a consistência, ele já está fervendo. Aqui nesse fogão aqui de indução, não passou nem três minutos, ele já está assim, tá? Então se o senhor chegar assim antes no seu fogão convencional, você já desliga. Porque olha só a consistência. Você que já fez bananada, fica parecido. Só que ao invés de cheiro de banana na sua casa, vai estar com cheirinho delicioso de café. Então está ficando na consistência que eu quero. Está explodindo aqui, vou até fechar essa panela. Aqui eu vou aguardar apenas três minutos, tá? Fecho a panela, só para não sair explodindo por aí. Desligo. E agora eu vou aguardar, porque ficou numa consistência de pudim deliciosa, né? Deu para você notar. Só que a gente vai aguardar esfriar, porque a gente vai colocar nos nossos potinhos maravilhosos, porque aí vai dar para a gente levar para qualquer lugar, a gente pode levar para o trabalho, ou simplesmente comer depois de um expediente de trabalho que você fez, por exemplo, home office. Não importa, o que importa é que você vai poder comer depois de um dia como esse. É muito fácil de fazer. Daqui a pouco eu volto. Olha só essa consistência, gente. Já esfriou um pouquinho. Olha isso, essa consistência linda de pudim. E antes que super esfrie, eu já vou colocar nos meus potinhos. Você pode esperar esfriar um pouquinho assim, até ele ficar uns 10 minutos, tá? Para que ele consiga ficar numa consistência legal depois, para que ele endureça dentro do potinho, tá? Ele não vai super endurecer, não vai virar um flam, tá? Essa é outra receita. Então o que eu vou fazer aqui, é que eu vou pegar os meus potinhos de vidro. Esses potinhos aqui, eles são muito práticos. E o mais legal de tudo, é que eles são sustentáveis, porque são reaproveitáveis e não são de plástico. Não vão liberar microplástico na natureza. Tem um link aqui na descrição do vídeo, se você quiser conhecer. Vou pegar o meu pudim, então. Que cheiro delicioso. Esse pudim aqui, ele tem um cheiro sensacional para você que é uma café. Então eu vou colocá-lo dentro do meu potinho. Com muito cuidado, né? Você tá vendo que ele já tá endurecendo, né? Por isso que não pode esperar esfriar muito. Tá prontinho. Vou tampar. Não vou rosquear, tá? Porque tá quente ainda. E agora eu vou aguardar esfriar fora da geladeira. E depois eu vou colocar na geladeira por mais ou menos uma hora. Aí depende de você. Você pode fazer de manhã e deixar por bastante tempo na geladeira. Pode até ser no dia seguinte. Você pode comer e ele vai endurecer. Daqui a pouco eu volto pra te mostrar como é que ficou. Chegou a hora da verdade. Vamos ver se esse pudim de café com banana é bom ou não é. Olha só. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ficou super firme. E olha só. Eu ainda polvilhei um pouquinho de cacau aqui em cima. Só pra realçar ainda mais o sabor. Vou pegar agora um pedaço pra mostrar pra vocês a consistência desse pudim. Olha isso. Uau. Nossa. Fica incrível, né? Parece até um mousse. Mas eu chamo mais de pudim, né? Porque o mousse é um pouquinho diferente. Tá com uma aparência incrível. Vamos ver o odor. Que cheirinho bom de café. Gente, não. Sobremesa perfeita pro meio da semana. Porque é muito fácil de fazer e tem aquele cheirinho delicioso. Pra quem gosta de café, tá valendo. E agora tá na hora de experimentar. Hora da verdade. Vamos ver se é bom ou se é ruim. Se for ruim, eu vou falar, hein? Uau. Vou ter que pegar de novo. Porque é muito diferente. Hum. Nossa, que incrível. Nossa, com esse cacau polvilhado em cima. Não, é bom. Você vai... Você que gosta de café, sabe? Você quer tomar um espresso, mas não dá, né? Faz esse pudim. Você vai lembrar dos seus tempos de cafeteria. Meu Deus, que delícia. Hum. Quem diria que banana combina com café? É, parece que eu tô tomando um espresso, mas eu tô saboreando uma deliciosa sobremesa. E é tão fácil de fazer, é tão delicioso. Você faz no meio da semana. Você pode fazer agora. Incrível, né? Sem açúcar ainda. Demais. Então já compartilha essa receita com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp e Facebook. Porque essa aqui vale a pena. Ela só tem aqui no Pensando ao Contrário. Ela é inédita. Ela é uma delícia. A gente se vê no próximo vídeo. É isso aí. Até mais. E aí